Seja muito bem-vindo para mais um vídeo, estamos aqui de novo no Street of Valley Então bora começar a jogar esse game top, top, top mesmo da galáxia Bora! Nós estamos no dia 5 aqui, uma sexta-feira eu acho Tá aqui o nosso bagulhinho ligado aqui, nossa lareira Pera aí, vamos lá, hoje a gente tem que ir lá ver se aquele cara do peixe tá lá Bora, bora, vamos lá pra cidade Deixa eu só... Aqui, eu nem sei onde pega a água, sabia? Só que eu acho que essa água não vai dar pra regar tudo não Deixa eu ver Ih, sem água, onde consigo a água, será? Será que é aqui? Deixa eu ver, não é Onde será que eu consigo a água, cara? Isso aqui é uma caixa pra vender, não é? Queria conseguir água, mano, mas é difícil Será que é um rio que a gente pega a água? Continuar a nossa caminhada aqui Vamos continuar a nossa caminhada, né, velho? Vamos lá pra cidade, vamos pra cidade Pra gente... Ver se a gente encontra aquele cara do peixe lá E eu tenho que saber onde a gente... Eu consigo água, cara Tem uma plantação pra gente fazer aqui Rapaz, eu tô morrendo de calor aqui, sabia? Pra cá Não, peraí Acho que aqui fica a praia, meu Pai, já me perdi aqui Ah, aqui já achei, achei, achei Olha o passarinho que belezinha, cara Já encontramos, já Ah, hoje ele tá aqui, então E aí, oi Procê é muito bom ver os moços vindo pro vale Não é o trem muito comum esses dias Olha o cara todo bilingue Como que conseguiu uma varinha? Acho que conseguiu uma varinha de pesca Fui pescar, tô de volta amanhã Ô, louco O que eu fiz de errado? Ah, mano Fiz alguma coisa de errado? Era pra eu ter conseguido a varinha com ele agora, mano Pulou no rio, e? Que droga, mano Agora tem que voltar amanhã, só Cagadão, mano Deixa eu ver o que tá aqui Tem aqui Tá trancado Seus amigos do E-Eletra podem entrar aqui Não sei se como correr, né? Queria saber onde eu consigo Aqui, tem mais gente pra me perguntar Pera, vou ficar por cima Olá Oi Ah, só fala isso, mano Aqui tem um senhorzinho também aqui Então Como foi sua primeira noite Na velha cabana Seu avô acostumava a reclamar do ranger da cama Mas acho que no fundo ele amava aqui tua casa Olha pra você ver Não sei se eu tô apertando errado aqui alguma coisa Eu não sei se eu tô fazendo errado aqui esse negócio não, mano Eu não tô fazendo conversar com as pessoas direito Eu queria saber onde eu consegui água, mano Ah Já achei o lugar que eu consigo água Vamos voltar pra casa, então Agora eu tô mais contente Achei que eu ia ficar parado no negócio aqui Mas deu certo Deixa eu tentar conversar com essa mocinha aqui A gente tem que cruzear com as pessoas, né? Você tá agotando assim não, filho? Helly Eles estão ignorando você Ai que menina chata, mano Essa mosquinha aqui A comida do mercado do Jorge pode não ser a mais saudável Para tão baixos Quem seria louco de comprar algo naquele lugar? Bom dia, Jorge Ai que menina chata, mano Como que ela ignorou eu? Sabe porque eu sou Sou barbuda, é? Voltar pra minha casa Que ninguém quer conversar comigo, né? Deixa eu voltar pra minha casa aqui, né? Oi Augusto Acabei de voltar da pesca Você deveria passar na praia um dia desse Tenho algo Algo pra você Acabei de lá Você não tava lá Seu Palermo Tá doidão, hein, tio? Deixa eu continuar agotando as minhas plantinhas aqui Faz com uma olhadinha Agora eu vou continuar plantando aqui Calma aí Deixa eu dar pra aqui Aqui Então aqui Fio de Deus Aqui Não, tá bem pro dia, velho Aí, agora deixa eu plantar aqui Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Certinho Ficou faltando só um aqui Mas deu certo Agora vamos aguar aqui Acho que eu fiz errado, né, cara? Eu prontei Tipo O negócio tá quase saindo ali Um do lado E eu tô plantando aqui Mas tá bom Deixa tudo molhadinho aqui já, né? Aí, ó Tá ficando bonitinho Tá ficando bonitinho Eu vou Faltar que eu tô com Não tô com muito Muita frescura hoje Vou Tirando o resto das coisas que tá aqui Eu vou pegar madeira E vou fazer Como é que eu faço Outro machado mais forte Deixa eu vir aqui pra nós ver Deixa eu ver Queria fazer um machado mais forte Cerca de madeira Aqui, rapaz Dá pra fazer uma cerca de madeira Sepo de madeira Dá pra colocar em nenhum lugar? Aqui, deu Ah, pegar no mato Esse aqui Carvão Recurso para combustível Usando para debração de material de função Eu vou dar uma Eu vou dar uma conferida Onde Eu tô aqui Aqui, aqui Aqui é a praia A gente veio até aqui Nossa, tem muito mais coisa Lá pra cima, cara Que eu nem conhecia Aqui tem mais coisa Ainda pra cá Caramba, tem bastante coisa, mano Tem um laguinho aqui Aqui é a praia Onde a gente foi Aquela hora Nossa, tem bastante coisa aqui, mano Preciso show aqui Social Reli Esse aqui Todas as pessoas Que eu já conheci Até agora Esse aqui Ainda não conheci ainda Lateral Que isso? Caminho Nossa Tá aqui não, né Caminho Isso Que isso? Pra que isso, mano Preciso encontrar uma coisa Pra mim comer, mano Eu vou na cidade Rapidão Praia Volte a praia O sul da cidade Antes das 5 Vamos tentar chegar lá Antes das 5, então É 3 e 50 da tarde Vamos ver Se tem que chegar Antes das 5 lá Tá bom demais É conta Só hora que a gente chega Aqui na cidade Começa a tocar música, né Desce aqui Vem aqui Passa aqui Aqui Já decorei o caminho Aqui da Praia Pega desse aqui Desce Ali Agora sim Vamos ver se agora eu consigo Ei Fio Ouvi dizer que tinha gente nova na cidade É um prazer te conhecer Ah Ainda não Tô tentando relaxar Depois de ficar um mês Na água No mês na água salgada Que dificuldade Só vendi muito peixe bom Só Vendi muito peixe bom Peixe bom Como assim? Não entendi É meio estranho isso, cara Pera aí Vamos ver Acho que ele vai dar uma vara Pra mim agora Aqui você pode pegar A minha Ixi Peguei a minha vara de pesca Velho Importante demais Da conta Que pesca continue E E você E E Você pode comprar Coisa da loja De vez em quando Beleza Da varinha Aí Consegui uma vara Consegui uma vara Você recebeu a vara De bambu Beleza Tem água boa Lá no vale É peixe É peixe demais Da conta No vale Na onde? Ah E a minha loja Tá aberta De novo Então Passa lá Pra comprar algo Tudo que você tiver Eu compro Só Só cheira mal Vende bem E Pelo menos O que O meu Velho Pai Dizia Será que ele vai Ensinar o pescar? Agora Tá fumando Cigarinho Ali Agora Tem uma vara É Tua É a tessura Pescar Calma aí Vamos prender Como é que faz O botão Será que Aperta Tem que Chate Que Loco É que botão Que eu aperto Peraí Deixa eu ver aqui É Direção Automática Modo Gamepad Deixa eu ver Seguiu Com o gamepad Deixa eu ver Consigo Com o mouse Com o teclado Não 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 sei como é que pesca Que droga Que droga Ah mano Como é que tá Esse negócio aqui Cara Vamos Amanhã vem aqui Tentar pescar Vamos Vamos dormir Primeiro Mas como será que Pesca Eu vou dar uma pesquisada Não vou Tem que aprender Cara Tem que aprender Ué Vamos dormir Que já é quase Oito horas da noite Já é oito horas Agora Só já passo voando Também né Tá doido Quase nove horas da noite Oito e vinte Oito e vinte Já Nossa senhora Agora eu passo mais voando Então o que Oito e meia Já Nossa gera Em casa nove horas Oito e quarenta Um mimi Dia cinco Da primavera do ano Cultivo zero Pesca Sem Consegui Sem visão Sem euros Ok Total de Sem Nem sei não O dia Tá bom Tá bom Tá bom Dia seis Tá acabando Primavera Eu acho Não vou buscar Vou devolver Agora essas coisas Aqui Tá tem rio aqui Perto Não preciso Vou aguardar Tudo aqui Primeiro Vamos começar Por aqui Tô louco Não tinha ali Eu tenho que fazer Fertilizante Eu não sei Como é que faz Cara 50 pra agora Nossa Quase Deu Faltou só Um só Faltou só Um só Pessoal Aí pronto Vamos lá pescar Agora Tenta pescar Então Vamos tentar pescar Pera Primeiro Eu vou pesquisar Como é que pesca Vamos pesquisar Aqui Bem pessoal O que eu tava vendo aqui Acho que eu aprendi De jogar Pescar Quer dizer Vamos lá Eu já vim aqui Na cidade Já apareceu A que é de sinizinho Aqui pra mim Só não entendi O porquê Que desagradável O que Que desagradável O que Esse é o centro Comunitário De Vila Do Pelicanos O que Sobrou Dele Ah tá Tá falando Que tá Abandonado Atingi Ele costumava ser O orgulho da cidade Sempre vibrante Mas agora Olhe para ele Que vergonha Hoje em dia Os jovens Preferem sentar Na frente da TV E participarem Da comunidade Do que participarem Da comunidade Na verdade Olha só Parece Olha só Pareço Um velho Ah Que que Será A comparação Da joja Está instituindo Para que Eu venda O terreno Para eles Construir um armazém O dinheiro Seria útil Para a vila Para a vila Pelicanos Mas algo Mas algo Me impedindo De vender O terreno Acho que Os velhos Como eu Se apegam As relíquias Do passado Bem Se algo Mais Se alguém Mais Comprar Uma Asociação Com a Joja Eu vou Vendê-lo Ah Vamos Entrar Beleza Vamos Entrar Com ele Então Nossa Está abandonado Meu amigo Ah O que é isso O Vicente E o Jess Devem ter Brincado Deve Ter brincado Aqui Este lugar Está mais destruído Do que Eu me lembro O que foi Tem fantasma Ali Mano O que é aquilo Qual o problema Você está doente Viu Alguma Coisa Não Ficaria Surpreso Se este lugar Estivesse cheio De ratos Meu carinha Cara Você está Me 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 Olha Acho que Vou Para Casa Preciso Almoçar E vai Deixar Sozinho Aqui Nesse lugar Ei Vou Deixar Este lugar Destrancado A partir De agora Talvez Você Possa Ajudar A pegar Este rato Se tiver Um tempo Extra Beleza Pode Deixar Comigo Que Estranho O que Que Estranho Vou 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 Que Voltar Vou Ter Que Voltar E Explorar Este Local Melhor Tá Beleza Agora Não vai Pescar Não vai Aprender Pescar A gente Volta Que Dá Uma Olhar Neste Lugar Onde Que Eu Vim Parar Mano Nem Eu Sei Estranho Quero ver Se eu aprendi A jogar A Quer dizer Jogar Não A Pescar Vamos ver Se eu aprendi Pescar Vai Vamos ver Vamos ver Olha Rapaz Não Não vai Olha Pra você Ver Não Consigo Fescar O Peixe Será Que Eu Estou Fazendo Certo Eu Como Pescador Dá Um Bom Ah Agora Consegui Ai Cara É Meio Difícil Volta Volta Peguei Peguei O bichinho Ah Comprimento Sardinha Agora Que eu Faço Tá Vamos Pegar Mais Um Vamos Ver Que eu Agora Prendi 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 Nossa Eu estou Feliz Cara Quase Pô Meio Difícil Pescar Cara Será Que Era Fácil Perdeu O peixe Vou Puxar Um pouco O mouse Para o lado Para ver se Eu consigo Engachar Esse Bichinho Caramba Eu Como pescador Dou um Bom Vendador De livro Tem sentido Mas Dá mal Almas Marinho Que eu Quero Com isso Dá Para Me Comer Mano Quase Tenta Pegar Mais um Peixe Só Mais um Peixinho Tô Passando Minha Energia Aqui Pescando Não Não foi Até hoje Você está Começando A se sentir Exausto Ah Vou comer Alguma coisa Primeiro Deixa eu vender Sardinha Aqui Para o rapaz Já Não tem Ninguém Aqui Quem que vai Metendo Nesse lugar Aqui Vamos Dar Local De pescar Vamos Põe Aqui Tô Quase Cagando Aqui De sono Cansado Ah Desisto Vou descansar Vou Ver se eu Acho Com que Eu Me Comer Aqui Um Rapazinho Que Tá Cansado Bota Cansado Nesse Ah Um novo Fazendeiro Que Estávamos Esperando Sua chegada Deu O que Falar Meu nome É Elliot Mora Na Cabaninha Na praia É um prazer Conhecer Você Prazer Foi Todo Meu Agora Preciso É um prazer Pessoal, se tiver uma dica aí pra pescar, fala pra mim, pelo amor de Deus Tá difícil o negócio aqui Agora esse cara não anda, agora O cara tá exausto, exausto Onde que fica o lanchonete mesmo pra comer? Aqui, ó Oi, muito bom conhecer você Obrigado, você também Vamos comer algo aqui Aqui Nossa, uma salada é quase tudo isso Comer um pão Nossa senhora E agora o que eu tô fazendo tem espaço aqui Não dá tempo de eu chegar em casa Sobrou 38 contas Ah, caminho O peixe, posso comer também o peixe? Ah, posso comer o peixe também Ah, comi Burrinho, mano, mas tá bom Mandei a ver o peixe Você tem cheiro de grama Ô, louco, ó, menina Desmerecendo o serviço aqui Está Essa é uma comida Essa é uma cidade muito pequena Todo mundo conhece, todo mundo Ih, quem perguntou? Papai, vai voltar em breve Espero que ele me traga brinquedos Ô, pecado Pier Hoje é dia 6 Amanhã Aniversário do Solames Investiga o centro comunitário Vamos lá ver Vamos lá ver Vamos lá ver o que tá rolando Naquele lugar Esse comentário é aqui mesmo? Acho que não, né? Acho que é aqui, ó Será que é aqui mesmo? É aqui, ó Vamos ver o que tem aqui Nothing Não sei Será que tem assobração aqui? Imagina, cara O que que é? Isso é o meu bichinho O que que é isso? Isso é a letra do ultra Do ultra, sei lá como é que fala Celta, sei lá O que é estranho É esse negócio aqui Precisa de money Precisa de dinheiro Não vamos suportar nada aqui Saldo cadeirão aqui Tem nada também Investigar o que aqui, cara? Tem nada pra investigar aqui nesse lugar O cofre tá o cofre Vou arrombar Basicamente não sei o que tem pra investigar aqui Alguma coisa estranha tem, mano Não sei o que Só fui em todos os cobros Tá esquisito isso Mas tá bom, né? Ui, é de noite já? Quase 10 horas da noite, ô louco Voltar pra minha casinha, mano Precisa ver que tá de noitezão Se não, cara Então a gente vai dormir Vai acordar no aniversário do seu leme Leme, eu acho que não mesmo, né? Acho que é isso Tamo chegando em casa Esse negócio aqui Tô só atrapalhando Mas pessoal, então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Até o próximo Um beijo pra quem quer Um abraço pra quem não quer Falou, é nóis E fui Tchau pessoal Até o próximo